Jogo do Pinóquio mais uma vez tem gerado grandes expectativas aos jogadores de Soulslike Então mais uma vez aqui no quadro por dentro do jogo com Lies of P analisando o novo trailer Com mais detalhes de jogabilidade e muito mais Então se liga no vídeo aí jovens, se acomode e vem com o Dead E aí, aqui quem fala é o Dead, jovens, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Games Free, cara E aí, como vocês estão hoje? Espero que bem, vamos lá mais uma vez por dentro do jogo com Lies of P, cara Jogo de Pinóquio que tem aí gerado grandes polêmicas, expectativas aí aos fãs de Soulslike Ok, muitos aí gostaram, outros não Tivemos aí mais um trailer agora, revelado recentemente E também a demo aí liberada para várias plataformas, cara Durante a Summer Game Fest, juntamente com o anúncio dessa demo gratuita, disponível A todas as plataformas, esse jogo de RPG de ação Soulslike tem gerado bastante expectativa, galera Desde o seu anúncio, principalmente devido a sua ambientação sombria Que lembra o aclamado Bloodborne Então de mais nada, jovens, agradeço aos da casa Sejam bem-vindos aos novos inscritos Quem puder deixar o forte like, agradeço demais, cara Fortalece demais o trabalho Beleza? Quem está chegando agora, veja até o final, se você curtir Aí sim, deixe o seu gostei e faça parte do nosso conteúdo Já somos mais de 5K, estou muito grato a todos Então bora lá, sem rolar, galera Durante o vídeo, eu explico mais Vamos falar agora, analisar alguns, né Trechos e aspectos que foram revelados para nós, jogadores, recentemente Beleza? Então vamos lá Analisando aqui um novo trailer, né Que nos proporciona uma visão mais aprofundada ainda da atmosfera do jogo Revelando novos inimigos, cara Cenários incríveis, deslumbrantes E uma variedade de armas, galera E habilidades, cara, incríveis As intensas batalhas mostram o embate, né Entre metal contra metal E é interessante, galera, observar que a durabilidade das armas diminui Após confrontos repetidos No entanto, né, ao contrário de outros jogos do estilo Soul Não é necessário procurar comerciante para reparos Pois você pode restaurar a força de sua arma a qualquer momento do jogo Utilizando, né, um afiador para dar-lhe uma boa afiada É importante, galera, garantir que a área ao redor esteja livre de ameaças Durante essa ação Para você evitar aí de qualquer, né, desconforto e ataque, cara Repentindo Então, o jogo tá muito promissor, cara E fora, né, muitas skins, trajes diferentes Que vão deixar você aí com um aspecto único ao seu modo de jogo Entende isso, jovens A Xbox Wire revelou alguns detalhes adicionais sobre Lies of Be Cada arma do jogo permite um ataque especial chamado Faber Arts Que pode ser realizado à medida que um medidor é carregado durante a gameplay Isso adiciona uma camada estratégica às batalhas Oferecendo aos jogadores a oportunidade de utilizar diferentes táticas, ok e estilos de combate Para quem tem os seus consoles e ainda, né, não sabe disso A demo de Lies of Be já está disponível para download em todas as plataformas Permitindo que os jogadores experimentem o jogo antes do seu lançamento oficial Então, jovens, uma informação agora bem relevante aí Para quem ainda não sabe, cara No entanto, é importante notar que essa demo está disponível apenas até o dia 27 de junho Então, recomendo aí aproveitar essa oportunidade enquanto vocês podem, ok Pois depois não vai ter como Vocês vão ter que esperar até 19 de setembro Que será a data oficial de lançamento de Lies of Be Ok, galera, olha só Lançamento oficial Lies of Be está marcado para dia 19 de setembro E o jogo será lançado para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Home Ok, além disso, outra informação Os assinantes do Xbox Game Pass terão acesso ao jogo no dia do seu lançamento Aumentando ainda mais a empolgação em torno dessa aguardada aventura Com sua ambientação sombria, combate desafiador e uma narrativa baseada no conto de Pinóquio Lies of Be promete, galera, ser uma experiência envolvente para os fãs de jogos solos-like Uma outra análise que podemos aqui reparar em Lies of Be São os visuais que são verdadeiramente impressionantes nesse jogo Retratando aí a cidade também de Krati, cara, em ruínas Inspirada aí na era da bela época A estética sombria e marcante nos transporta para um ambiente decadente e privado de prosperidade A atmosfera opressiva sonou uma camada de tensão ao jogo Mergindo aí os jogadores em um mundo cheio de horrores indizíveis Analisando um pouco mais, podemos ver nesse novo trailer, ok? Várias criaturas diferenciadas, né? Além de saber que podemos invocar espectros para que a gente não lute sozinho E também temos uma outra ferramenta, ok? Lá com o Gepetto Que podemos fazer aí, cara, modificações no Pinóquio Usando aí Quartz, ok? São assim que são chamados aí os pontos que você precisa Para que você evolua o seu personagem Coleando camada por camada e, né? Colocando os pontos de acordo com o seu gosto E moldando o Pinóquio ao seu modo e estilo de jogo Ok, jovens? O combate aí em Lies of Pi promete ser desafiador, cara Repleto de possibilidades O trailer mostra cenas de luta com uma variedade de armas Sugerindo que os jogadores terão liberdade para escolher seu estilo de combate preferido Além disso, jovens, o sistema de criação de armas Vai permitir combinar diferentes tipos para criar algo único e poderoso E essa mecânica também oferece uma abordagem estratégica interessante Incentivando os jogadores a experimentar diferentes tipos de combinações, cara Isso é uma coisa que jogadores de Souls-like, cara, ama, ok? Uma coisa que o Dead curte mais e eu gostei bastante aqui, cara De ter visto, né? Este novo trailer Foi aí saber, né? Que vamos ter muitas variedades aí de monstros, cara E também consegui ver também várias criaturas diferenciadas Algumas delas aí nem parecem muito robôs, ok? Então, galera Esta foi um pouco aqui da nossa análise, ok? Tivemos aí muita coisa entregue nesse novo trailer Vimos várias combinações diferentes de Pinóquio Sabemos que temos aí essa cadeira aí de Geppetto Onde você vai fazer melhorias, né? É... A sua árvore de habilidade, ok, jovem? Lá você vai estar moldando e colocando o Pinóquio ao seu estilo Lembrando que você vai ter escolhas Que vai te levar a diferentes finais aí do game Onde você escolhe, ok? Entre mentir e falar a verdade Beleza, jovens? Então, setembro, dia 19, 2023 Será o lançamento oficial do game Beleza, jovens? Reserve já o seu, ok? Espero que vocês tenham curtido o conteúdo Pra quem não viu aí, cara Tivemos, né? Todas gameplays Três demos gameplay, ok? Já aqui no canal, Delice of Pi Ok? Com muita informação pra vocês Bem da hora Curti bastante o novo Solzai Beleza, jovens? Então, veja aí também Veja o primeiro vídeo por dentro do jogo Assim você vai saber toda a informação E saber um pouco mais da história de Lies of Pi E aí, pra você Será possível Lies of Pi ser um sucessor aí de Bloodborne? O que você acha, jovem? Comente aqui pro Dad Espero que vocês tenham curtido o conteúdo Não se esqueça de compartilhar o vídeo Se inscreva no canal, cara Faça parte do nosso conteúdo Muitas dicas Glitches Truques Gameplays Informações E fique aí por dentro de vários jogos Com esse quadro aqui no canal Sabendo um pouco mais aí de cada jogo da nossa nova geração E também dos jogos que ainda estão em projeto Ok? Então, galera Eu vou ficando por aqui E vou esperar vocês no próximo vídeo aqui do canal Cara, aquele forte salve do Dad Obrigado por assistir E com certeza Vou trazer este game aqui Assim que lançado pra vocês aqui no canal Então, aquele forte abraço Aquele salve Valeu Fui